REC, REC, meu amor REC, REC, meu amor Rolante, esporte, clube, time forte, vencedor Orgulho da cidade, REC, REC, meu amor REC, Jorge, o povo canta Cozidão lida, faça chuva ou faça sol REC querido, sua garrabilidade Valorizam o país do futebol Sempre alegre porque o REC é meu motivo Das conquistas e grandeza Então eu digo, viva o REC Meu time, meu orgulho, com certeza Rolante, esporte, clube, sempre fiel, torcedor Em cada jogo estou contigo REC, REC, meu amor Rolante, esporte, clube, time forte, vencedor Orgulho da cidade, REC, REC, meu amor Rolante, esporte, clube, sempre fiel, torcedor Em cada jogo estou contigo REC, REC, meu amor Rolante, esporte, clube, time forte, vencedor Orgulho da cidade, REC, REC, meu amor REC, 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 REC